Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi. Gente, eu coloquei pra vocês aí, essa semana, um videozinho sobre as comprinhas da Postals, né? E aí, hoje eu vim mostrar pra vocês, hoje é dia 23 de abril, eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz em abril até agora. Aproveitei que eu tô nesse ritmo de guardar, de gravar os vídeos, né? De guardar, não, de gravar os vídeos. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, se você gosta de ver as comprinhas, se você gosta de saber o que que tá bom, o que que foi usado, o que que tá legal, pra poder também se inspirar, fica aí nesse vídeo comigo, que eu já volto. Bom, moçada, gente, olha, tem algumas comprinhas de cosméticos, tem sapato e tem roupa. Então, a gente vai fazer aí uma geralzona no mês de abril, nesse vídeo. E pra começar, né, já vou aqui pedir pra vocês, de uma vez, pra deixarem aí o seu like, gente. É dois segundos, ó, vou esperar. Já deu tempo, já deu tempo de deixar o like. Então, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, isso ajuda muito o vídeo, ajuda a crescer. Eu tô muito empolgada, assim, querendo muito trabalhar no meu canal. Eu já escrevo, já faço, né, vídeos pro canal há muito tempo, mas eu dou aquela parada. E agora eu tô muito animada, então eu quero que dê certo. E eu tô muito feliz com os comentários, muita gente comentando os vídeos, muita gente mandando mensagem. Então, eu tô muito feliz com isso. Então, participa dessa comunidade, mulher, clica aí embaixo, não se inscreve, vem comigo pro meu canal. Bom, agora chega de bobeira, chega de pedir presente, né, pra gente que você não conhece. Mas a gente pode ser amiga e amigo gosta de dar presente, né. Vamos pra nossas comprinhas. Bom, eu vou começar, gente, pela linha de cosméticos. O que que acontece? Eu uso muito, né, à noite, eu já cansei de falar pra vocês no canal. No skincare, eu gosto de trocar de produto, sempre trocar de produto. Eu uso muito, o que o único eu uso sempre é esse, que é o IVC, que não é comprinha, tá? Estou mostrando pra lembrar. Mas eu resolvi testar a linha Renew, da Avon. Eles lançaram, né, aqui ó, um preenchedor de rugas. Eles lançaram, esse daqui tem com 1,5% de triplo ácido hialurônico, o Baiavon. Então, é um preenchedor de rugas que hidrata, né, porque a gente já sabe que a função do ácido hialurônico é hidratar. Então, ele tem esse vidrinho, que vem aqui, deve vir com uns 30ml. Mais ou menos isso, é bem pouquinho. E também comprei esse daqui, que é o super concentrado antioxidante. Que é com 10% de vitamina C. Então, ou seja, fez um combinho aqui, né, é um combo de hidratação e antioxidação. Então, eu vou fazer as duas coisas, cuidar da pele pra ela não ficar pior e ao mesmo tempo hidratá-la, tá bom? Então, eu comprei esse combozinho aqui, vou colocar pra vocês o preço aí, gente, porque eu não sou boa de guardar preço. Não lembro mesmo. Mas, vou colocar pra vocês aí e já experimentei. Todos os dois têm uma textura de gel. Então, uma gotinha só você consegue espalhar bastante. Eu gosto, confesso, do hidratante em forma de creme, porque eu acho que dá a impressão de que você tá hidratando mais. Mas não deve ser verdade, porque senão não seria tão normal as outras marcas fazerem esse tipo de hidratante em gel, né? Então, a gente vai experimentando aí o da Avon e a vitamina C é super boa, não arde os olhos, super de boa, sim. Gostei pra caramba da vitamina C, da Renil. E é isso, minha primeira comprinha de cosméticos. A segunda, gente. Gente, pensa numa coisa, a cara da riqueza. Eu nunca tinha comprado. Na verdade, eu tenho um óleo finalizador, que é esse. Já tendiquei ele pra vocês aí no canal, que é da Vela, que é muito bom, a gente ouve falar e tal. Não é barato também, o vidrinho desse aqui custa quase 100 reais ou mais agora, que já tem bastante tempo. Só que o meu, ó, já tá no final do finalzinho. Tão vendo? Ó, tá bem pouquinho já. E eu queria comprar um outro, que também fosse tão bom quanto, mas que fosse um óleo diferente, né? Pra testar. E aí, eu tomei coragem e comprei um Kerastase. É meu primeiro produto da Kerastase. Eu comprei esse daqui, que eu não vou saber ler pra vocês, porque tá todo em francês ou em inglês. Deixa eu ver se é francês ou em inglês. Francês. Tá todo em francês. E assim, tem um pedacinho em inglês aqui, ó. Color Thread Hair. Alguma coisa pra evidenciar o brilho, né, do cabelo. Eu sei que eu comprei exatamente por isso. Ele trata e dá brilho no cabelo. Mas é, gente, chiqueríssimo. Aqui tá escrito, ó. Óleo sublime de tratamento para cabelos coloridos que necessitam de brilho. Gente, eu não vi essa parte de coloridos, tá? Meu cabelo tá colorido, meu cabelo tá na cor natural. Mas tudo bem, né? Aplicar uma ou duas doses sobre os cabelos secos ou úmidos e não enxaguar. Agora, olha isso. Essa embalagem é chique, né? Só de só isso que eu quero acitar já é chique. Mas olha essa embalagem de dentro, gente. Olha que linda! Não vai ter jeito, né, gente? Acho que a gente nunca vai jogar fora, né? Isso aqui foi só um pensamento um pouquinho mais avançado que o nosso. Porque a única coisa que tem de diferente aqui é que o papel que eles colocam atrás com as informações tem um, 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 tipo um, alguma coisa 3D por dentro. E deixa o vidro maravilhoso. Olha isso, não é chique demais? Elisir Ultime. Ele também é um gelzinho, né? Você coloca uma gotinha na mão, passa no cabelo. Eu passei hoje antes de secar. Eu não gosto de secar cabelo, tá, gente? Mas como eu tô lavando direto, porque eu sujo demais, tem dia que eu passo aquela escova secadora, porque é 4, 5 minutinhos e meu cabelo tá seco, aí eu costumo secar. E aí eu passei hoje antes de secar o cabelo pra ver como é que ia ficar. Parece, né, que realmente deu aí um brilhinho. Ó, se eu fizer assim é porque a luz não tá ajudando também, né, gente? A luz não tá ajudando o Kerastase. Luz, ajuda o Kerastase. Ajuda eu perceber que não gastei demais à toa. Mas parece assim, é super bem falado. Parece que é um óleo realmente muito, muito, muito bom. E eu vou contando pra vocês as impressões sobre ele lá no Instagram, tá bom? Bom, nossa próxima comprinha, gente, foi Marisa. Foi uma comprinha de roupa. Eu vi um conjuntinho no Instagram, eu não lembro com quem. Mas eu achei lindo, é um conjuntinho de moletinho. E, gente, achei a Marisa caprichosíssima pra entregar. Vejam isso, ó. O pacote é um, né? Parece uma compra enorme, mas são duas peças só. E aí os vieram dentro de um, ó, de um pacote de TNT. Olha que chique, gente. Escrito Marisa. Chique, né? Muito legal. E é um conjunto de moletinho. Eu não sou muito fã, gente, de roupa muito esportiva. Mas como a idade tá chegando e eu já não tô dando conta mais de andar muito de salto, eu tô começando a ir ali pra vibe das sapatilhas e dos tênizinhos. Mentira que eu vou mostrar pra vocês depois em minha compra e vocês vão ver que eu tô falando mentira. Mas eu tô querendo sim ir pra um lado mais esporte. E por isso eu comprei esse conjunto aqui na Marisa. Ó, é um conjunto de moletinho. Tem elástico no punho, tem elástico aqui na cintura, tem capuz, ó. É um moletinho bem levinho, o capuz tem forro, só o capuz, tá? Por dentro da blusa não tem forro, ó. Aquele moletinho normal que a gente conhece. E a calça, mesma coisa, nada de muito diferente. Uma calça de moletom, de moletinho também é uma calça. Também tem um elásticozinho aqui no punho, mas um elásticozinho mais grosso. Eu achei que ficou super 10 a roupinha. A calça eu comprei no tamanho 50, eu queria que ela ficasse mais soltinha. E a blusa no tamanho 48 também ficou bem soltinha. Então, assim, gostei dos dois. A única coisa que eu tenho, assim, a ponderar é que na foto do Instagram parecia um vermelho. Mas um vermelho realmente vivo. E ele, pessoalmente, gente, ele não é vermelho, ele é uma cor desbotada. Parece um rosa desbotado, bem desbotado, como se eu tivesse usado muito já. Mas, né, super gostei, achei que ficou confortável. E bora ficar com roupa confortável em casa. Eu coloco o preço aí pra vocês, mas esse, se eu não me engano, foi R$ 99,00 cada uma das duas peças. Mas eu vou confirmar e coloco aí pra vocês virem, tá? Bom, aqui tá o conjuntinho, gente, que eu comprei na Marisa, ó. É um moletinho, né? É separado, você compra a blusa e a calça separada. A blusa tem capuz, a calça é bem espojadinha, ó. Gostei, achei. Tem por cento, tem elástico na cintura. Ficou bem espojado e, ao mesmo tempo, arrumadinho, né? Eu gostei. Bom, a outra comprinha que eu fiz esse mês foi uma comprinha na Dafit. O que aconteceu? Há um tempo atrás, deve ter mais ou menos uns dois meses, eu comprei umas camisas lá pro meu esposo. E ele não gostou de duas, né? Não serviu e tal. E aí, né, eu devolvi, pedi um vale-troca e tal. E ele acabou comprando camisa em outro lugar e aí ficou o vale-troca lá da Dafit. De cento e oitenta reais, eu acho. Um negócio assim. As blusas não eram baratinhas, não. Acho que em torno de uns cento e oitenta reais. E aí, eu fui lá pra trocar, né? E eu queria muito, gente, tamanquinhos que eu pudesse usar pra trabalhar na escolinha. Que eu não sentisse calor, mas que ao mesmo tempo fosse elegante. E também tinha uma coisa que eu tava querendo muito, que era a sandália colorida. Eu tenho escarpão de todas as cores. Sandália, eu só tenho preta. E aí, eu resolvi comprar umas sandalinhas coloridas. Mais uns tamanquinhos do que sandália, tá? São tamancos desses que você calça aí rapidinho. Não tem botão, não tem nada. E aí, eu trouxe pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui, que é uma caixa bem grandinha, né? Porque, afinal de contas, sapatos da Dafit tem um preço muito bom. Então, assim, lógico, passou um pouquinho do meu vale-troca. Mas, como o preço é muito bom, deu pra comprar bastante coisa. Bom, ó, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse tamanquinho, amarelinho. Olha que saltinho mais lindo, gente. Ele é da Visano. Bem fofinho aqui dentro, ó. Eu gostei dele por causa disso. Já usei uma vez. Então, a solinha já tem aqui, ó. Sola de uso na rua. Aqui parece um couro. E assim, parece bem resistente, costuradinho, né? A Visano não deixa a desejar, né? E ele é no número 38. Eu gostei bem. E amei o saltinho, gente. O saltinho é quadradinho. Assim, fininho e embaixo quadradinho. Achei super bonito. Acho que dos que eu comprei, o salto que eu mais gostei foi esse. Mas não achei outras cores nesse salto. Então, o primeiro foi esse amarelinho que eu já usei. Achei ele super fofinho e já usei, né? Então, vamos colocar ele aqui no cantinho. Bom, o próximo, gente, foi esse vermelho. Ele chegou em uma compra separada, né? Os outros quatro chegaram juntos. Quatro, tá? Chegaram juntos. E esse vermelhinho chegou separado. Ele é da Gijil. Não tem a mesma qualidade da Arezzo, assim. Pelo menos não é fofinho aqui dentro, igual o da Arezzo é, ó. Esse eu não usei ainda, não. Então, tá aqui, ó. Ele é um pouco mais grosso na frente, né? Segura o pé melhor. E o salto também, por ser salto bloco, segura o pé melhor. Aqui, gente, ele tem uma coisa bem legal, ó. Que é um elástico, né? Que quando você tem o pé mais gordinho, ele encaixa com mais facilidade. Eu achei super legal. Ó, mas assim, dá pra ver que a qualidade é um pouquinho menor, mas eu achei ele super bonito também. Tá aqui o tamanquinho vermelho da Gijil. Adorei essa parte, gente, do negócio do elástico do lado. Achei super diferente, super legal. Bom, o próximo também é Visano. Ó, tem essa solinha fofinha da Visano também, ó. É nesse verde, gente, eu tô viciada nesse verde. Vocês vão ver as minhas próximas comprinhas da Shein, que estão aí pra chegar. Blazer, bolsa, tudo nessa cor. Essa cor agora tá super em alta e eu tô gostando muito desse verde bandeira, né? Esse tem um saltinho também, baixinho. Mas olha que diferente. Ele tem a sola, é como se tivesse feito a sola inteiriça, né? E a sola vem até aqui no final, ó. E o saltinho é depois. Ele é um saltinho também, quadradinho. Tem aqui um vãozinho, ó. Também couro, né? Massinho e verde, do jeito que eu tô gostando. Achei super bonito também esse tamanquinho aqui, que eu comprei lá na Dafit, também no número 38, tá, gente? Sapato fechado e o calço 39. Sapato aberto 38. Agora veio esse aqui, que foi um dos que eu mais gostei no pé, de conforto, tá, gente? Também é Visano, ó. Tem um salto mais alto que os outros. É nessa cor lilás, que eu achei bem linda também. E eu não sei se é porque ele tem essas duas tiras, eu sinto ele mais firme no pé. Então, eu gostei bem dele, apesar do salto ser maior, porque eu me sinto mais segura usando ele. Adorei essa parte quadrada aqui da frente, achei super diferente. E adorei a cor também, né, gente? Que cor linda. Também tem a mesma pegada do verdinho, ó. Como se a sola fosse até o final e depois encaixasse o saltinho dele. Tem até essa beiradinha aqui, ó, no marrom, tá vendo? Como se o salto fosse solto fora do sapato. Eu achei super bonito também. Não usei ainda, ó, sola limpinha, mas experimentei e achei que ele fica mais firme no pé do que os outros que só tem uma tirinha. Então, se eu comprasse de novo, compraria com certeza esse com duas tirinhas. Mas é bem bonito. Salto um pouquinho mais alto, mas é um salto bloco. Então, dá pra andar de boa. E por último, nesse vídeo, um tamanco laranja. Gente, olha. Choque, 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 viu? Laranja é choque. Se é que existe esse laranja é choque. Eu não sei de que marca que é, não tem escrito. Tem um desenhinho aqui de um tamanco, ó. Foi emberecido até com o slogan do Feministas da Grazi. Mas não tem escrito em lugar nenhum o nome da marca. Ele é um tamanquinho laranja, parece um plásticozinho aqui, né? E ele é com essa estampazinha de crocodilo, ó. Um saltinho bloco também. Também, a sola não parece borracha, não. Igual a da Visano, não. Parece uma sola mais escorregadia um pouquinho. Mas eu gostei, porque eu queria um sapato parecido, né, gente? Mais aparecido que esse impossível, olha. É bonito também, já usei também. É confortável no pé, porque tem as duas tiras, mas não tanto igual o outro. O outro, eu não sei se vocês separaram. Parece que a tira dele vai até um pouquinho mais pra frente. E isso dá uma segurada boa no pé. Também não usei ainda, mas já experimentei. E adorei, gostei demais. Doce tamanquinhos. Bom, caixa vazia, ó. E foram essas as minhas comprinhas até hoje, no dia 24 do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim, gente, clica aí no gostei. Fala que gosta de vídeo assim. Eu venho mostrar pra vocês sempre que eu tiver uma novidade. E comprinha não falta por aqui, tá? Se você é das moças da comprinha, pode ter certeza que você vai ver vídeo aqui sempre, sempre, sempre. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um beijo. Tchau.